Olá, vamos observar aqui os resultados da São Carlos em empreendimentos e participações referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos começar aqui para a DRE resumida 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita passou de 385.143 para 1.400.000, um avanço de 1.014.263,5%. Os custos subiram 367% de menos 151.640 para menos 708.098, um aumento de menos 556.458. Com isso, o resultado bruto subiu 196% de 233.503 para 691.907, um crescimento de 458.404, as despesas ou receitas operacionais aqui, um saldo de despesas, passaram de menos 83.556 para menos 139.925, um aumento de menos 56.369 29 ou 67,5%. O resultado operacional, lucro operacional subiu 268% de 149.947 para 551.982, um crescimento de 402.000. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 6,2% de menos 207.751 para menos 220.678, um aumento de menos 12.926. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro fechou aqui 2022 com prejuízo de menos 57.804 e passou para um lucro aqui em 2023, 331.304, variação de 389.108. Imposto de renda, contribuição social de menos 25.122 para menos 27.620, variação de menos 2.498, fechou 2022 com prejuízo de menos 82.926 para um lucro de 303.684 em 2023, variação de 386.610. E atribuída aos sócios de menos 80.236 aqui, prejuízo 2022 para um lucro de 305.206 2023, variação de 385.442. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 27,60, com base na cotação R$ 25,77, uma queda de R$ 1,83 ou menos 6.6%. Um ano antes, elas valiam R$ 16,28, com base na cotação R$ 25,77, um ganho de R$ 9,49 ou 58.3% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 18,10 e fecharam o ano valendo R$ 27,50, um ganho de R$ 9,40 ou 51.9% a mais. Então, elas cresceram bastante em 2023 e acumulam alta de 58.3% de um ano para cá. Vamos ver aqui novamente, a receita subiu 263%. O lucro bruto subiu 196%. O lucro operacional cresceu 268%. O resultado antes dos tributos passou de um prejuízo para um lucro e aqui também, 2022-2023, de prejuízo para lucro. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante aí. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 5,29. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 25,77. PL últimos 12 meses R$ 4,88. Um PL bom aí, abaixo de 10 e abaixo de 5. PSR 1,06. PSR OK. PVP 0,87. A ação está com desconto de 13%. Estamos pagando R$ 25,77 por uma ação que vale R$ 29,62. Um ponto muito importante para observar sempre é o volume de negociações, ok? Apesar dos bons indicadores aqui, sempre olho no volume. Retorno sobre o patrimônio líquido, 17,8%. Um retorno bom aí acima de 15%. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23. Variação de R$ 184.635. Capital social realizado e não teve alteração. 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 1,487.000. Com dividendos de 0% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 45,929. A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de R$ 1,179.000 com o patrimônio líquido de R$ 1,710.000 está em 68,9%. Vamos para o gráfico lá no comecinho de 2023. Dia 2 de janeiro, R$ 18,10. e foram corrigindo aqui até o final de fevereiro. Aqui a partir do mês 3 foi engatando uma alta e o mercado também já antecipando aquela da selic então ela foi só subindo aqui. E vem se mantendo aqui nesses padrões, nesses níveis atualmente. Porém como eu mencionei aí, sempre olho nos volumes. Volume é importantíssimo. Vamos ver mais alguns números aqui então. Do 4T22 para 1T23 a receita passou de R$ 173.523 para R$ 211.491 e o prejuízo de R$ 11.213 para um lucro de R$ 14.602. Aqui para o 2T23 a receita subiu 48,8% para R$ 314.641 e o lucro subiu para R$ 47.789, 227% a mais. E aqui para o 3T23 a receita caiu 71,9% para R$ 88.275 e um prejuízo aqui de R$ 13.311. E aqui no 4T23 tivemos aí um ganho de receita, R$ 789%, R$ 785.598 e o lucro de R$ 256.126. Vamos ver aqui os semestres. Do 1T23 para 2T23 a receita subiu 66% de R$ 526.132 para R$ 873.873 e o lucro de R$ 62.391 para R$ 242.815. E aqui 2S22 para 2S23 a receita passou de R$ 252.758 para R$ 873.873 e o prejuízo de R$ 32.377 para um lucro de R$ 242.815. E também sempre olhe aí nas variações, né? Padrão aí às vezes sai bastante do padrão da empresa. Que nem aqui, né? Passamos aqui, ó, R$ 252 para R$ 873. Aqui R$ 526. Então sempre olhe aí nas variações muito bruscas, né? Porque às vezes pode subir bastante aqui. Observamos aqui no 4T23 um crescimento muito expressivo fora dos padrões normais. Então sempre observar com bastante atenção, né? Porque se o 1T24, por exemplo, comparando aqui na base trimestral com o 4T23, não for superior, não for tão bom, isso aí pode trazer um back para as ações, né? Então sempre atenção aí quando sai muito dos padrões, né? Vamos ver aqui os anos então. 2021 e 2022. De 2021 para 2022 a receita passou de R$ 288 mil para R$ 385 mil e o lucro de R$ 30.441 para um prejuízo de menos R$ 80.236. E aqui já observamos 2022 para 2023 um crescimento aí bastante expressivo, porém, observando aqui também, né? 2022, 2021, 2020, um crescimento aí bem fora dos padrões da empresa, né? E aqui o lucro também, excelente, muito bons os resultados, porém, aí, olho no histórico, né? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.